Você tem aí batata doce em sua casa? Tem? Tem batata doce? Então vamos por mais uma dica, né? Você corta ela, ó. Vai fritar? Corta ela assim, as rodelinhas, ó. Tá vendo? Descasca ela. Todas as batatas que você for fritar, né? Vou fritar o quê? Eu tô descascando. Tô descascando. Aí você vai com uma bacia de água. Uma bacia de água. Coloca todas as batatas que você vai fritar. E coloca meia colher de sal, de chá de sal. Meia colherzinha, né? A colherzinha de chá, coloca na água junto com as batatas e deixa. Deixa de molho um pouquinho antes de você fritar. Meia hora antes de você fritar. Viu, gente? Tá? Não vai colocar sal na hora que você for fritar, não. A gente coloca dentro da água. Aí você vai escorrer ela, né? E vai colocar na gordura quente. Não é mesmo? Vai fritando. Se você quiser abafar, pode abafar também, viu? Pode abafar a batata também. Aí você deixa ela ficar do seu jeito, ou coradinha, ou mais assim, mais clarinha. E tem outro modo também de você fazer a batata cozida. Olha, gente. Olha que batata, gente. Olha que bonita essa batata. Aí você pica a batata, ó. Eu já gosto de cozinhar. Ela estoura, assim. Põe pra cozinhar. Eu não gosto de cozinhar na panela de pressão. Tem uma panela aqui, mas ela não tem aquela... Aquela borracha, né? Sem a borracha. Abafa ela, cozinha. Não deixa cozinhar muito, não. Quando ela estiver molinha, assim, um pouco mole. Você tira ela, escorre ela. Põe ela pra escorrer no corredor, né? E fica uma delícia. Aí você que gosta, quer, tá fazendo academia. Tá aí, quer esmaguecer. Come ela também com ovo. É uma delícia, gente. Não faz mal. Batata com ovo, não faz mal. É uma delícia. Então, é uma dica que eu tô dando pra vocês aí, mulherada. Você que tá aí, ó. Na luta pra esmagrecer. Na academia. Vamos comer batata doce. Vamos comer ovos, que é ótimo pra saúde, gente. Muito obrigada aí. Deixa aí os seus comentários. Dá seu joinha. Escreva aí. Que Deus abençoe vocês. E deixa aí os seus comentários. Vocês gostam da batata doce ou não. Duas formas de fazer a batata doce. Cozida ou frita. Tchau, pessoal.